E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje trarei com vocês o nome dos aliens de B10 em francês. Cara, se prepara aí, se ajeita na cadeira que o vídeo de hoje vai tá interessante. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E aí galera, uma das séries que eu mais gostava de fazer aqui no canal é o B10 Auidians. Pra quem é inscrito de novo e não conhece, era basicamente uma série onde eu falava os nomes dos alienígenas em outros idiomas. Eu vou deixar a playlist completa dessa série aí no card. Eu acho muito legal isso, tá ligado? Tipo, ver como é que os outros países adaptaram os nomes dos alienígenas. Porque, se comparar com o Brasil, mano, o Brasil é um dos melhores. Se não, o melhor país onde tem adaptação de dublagem, a melhor dublagem do mundo, eu considero. Mas, vamos ver aí em outros países, né? No caso de hoje, vamos ver na França, como é um dos alienígenas lá. Cara, se prepara aí, como eu falei. Tem uns nomes que, meu Deus do céu, vamos lá. Começando aqui pelo Enormousaur, em inglês, Yomungousaur. Lá, é bem parecido com o nome que ficou aqui, né? Que é Enormousaur. Beleza, porque o Enormousaur faz sentido, porque ele é um dinossauro. O próprio nome original dele tem um sor no final. Então, não faz total sentido a França manter. Só que eu acho que algum cara lá, francês, da galera da dublagem, viu o nome do Enormousaur e pensou assim, Cara, isso é genial. Vamos colocar pra todo alienígena ter sor no final. Por quê? Porque sim, cara. Porque é a melhor maneira de representar o alienígena. Não, cara, não é. Nem todo alienígena é dinossauro, tá entendendo? Aí eles vão lá, pegam um alienígena que não tem nada a ver com o dinossauro, que é um metal vivo com cabeça flutuante e tem poder de magnetismo, que é o estrela polar, e botam a Emantossaur. Cara, o que tem a ver o sor ali no final? O nome dele virou Magnetossaur, mano. É muito estranho esse cara que, tipo, logo o Estrela Polar, que é conhecido aqui no Brasil, né, pelo dublador dele, dá uma imponência assim na voz quando ele vai gritar o nome Estrela Polar. Estrela Polar! Por exemplo, na minha opinião, é um dos melhores gritos, né, só perdendo aí pro Cromático, né, que pelo amor de Deus, o dublador do Cromático mandou bem demais pra fazer ele. E desculpa, galerinha de Portugal, mas... Talvez eu vou ser do Estrela Polar também não é muito boa, mas tudo bem. Estrela Polar! Mas a gente não sabe como é que é lá na França e ele gritando Magnetossaur, no caso, Emantossaur, mas enfim, vamos pro próximo logo, né? O Rat lá virou Bengalossaur, que bengalo vinha de tigre e de bengala, né? Porque em alguns países o nome dele é tigre. É muito engraçado o nome dele ser só tigre, por causa que o Rat, ele fala o nome dele várias vezes. Aí fala lá só tigre. E ainda mais bengalossaur, ele fica falando bengalossaur toda hora. Cara, eles poderiam ser muito bem colocado pro nome dele ser Bengal Tiger, né? Que é literalmente tigre de bengala. Não precisava do Saur ali, entendeu? Mas ainda fica pior, galera, porque a gente tem aí o contratempo, que ele é Temposaur. Temposaur, mano, é o dinossauro do tempo. O Iguanártica lá, ele virou Articossaur. E assim, pra ele, é uma coisa que se aproxima mais. Por quê? Por causa que o Iguanártica é um Iguana. Iguanos são lagartos, répteis e répteis, né? Dinossauro. Dá pra ter uma correlação ali, né, galera? Mas não exatamente. Porque ele não é um dinossauro, ele é um Iguano, tá entendendo? Mas, assim, desses, esse é o que foi o mais daorinho. Articossaur, eu acho que dá pra salvar. Agora, Besouro. Lá ficou Esqualossaur, Tubarão-sauro. O Iguanártica, eu sei que aqui não ficou o melhor nome, porque Besouro é um nome muito simples, porque é só Besouro. Porém, é muito melhor do que se fosse a tradução literal, porque Iro é tipo uma junção de comer com Besouro. Aí vai ficar Comezouro. Então foi melhor você ter colocado só Besouro mesmo, no caso dele faz sentido. Agora, Tubarão-sauro, eu não consigo cantar, não, velho. Pelo amor de Deus. E vocês vão ver aí a ironia que a França fez, ó. Então, Escarábola, o nome dele lá é Coleptosauro. Besouro-sauro, tá entendendo? Tipo, o Besouro pra nós, que é o Iro, né? Que é o Tubarão-sauro pra eles. O Bauer viu, que pra nós é o Escarábola. Pra eles é o Besouro. Só que não é simplesmente um Besouro. É o Besouro-sauro, tá entendendo? O engraçado é que ele começa aí, né? Coleptosauro. Que Colepto-terra, Colepto-terra, né? É o nome do planeta do Besouro, tá ligado? Pra mim é muito estranho, né? Coça. Fez não pegar nada assim de escaravelha, alguma coisa assim, como em outros países. Não, eles botam Besouro ali no nome dele. Besouro-sauro. O Cocorocoide não é Cocoróide, Renan Samuel. Que é o Kicking Hawking, nome bem da hora, assim, imponentão. Que, assim, o nome Cocorocoide é um nome que... Como é mesmo, galera? Não é um nome muito bom, não. Mas você se acostuma com o tempo. Só não seria legal, na época de Waf, que bem grita o nome dos aliens, que ele diz que grita pra intimidar. Cara, Cocorocoide não ia intimidar nada. O inimigo ia fazer rir da sua cara, desde que você gritasse Cocorocoide. Agora, Kicking Hawking, não. O Kicking Hawking realmente intimida. Agora, Falconossor, Falcão Sauro. Não, cara, não, não. Não tem condição, não, velho. Por que não colocar lá só Falcão, velho? Tem tantos personagens aí da ficção que tem Falcão no nome. É um personagem, assim, que traz imponência. Que é um personagem que bota medo mesmo pro Falcão lá de Cobra Kai. Ou esse Falcão aqui, que... Não vou entrar em muitos detalhes. Não vou dizer de que obra ele é. Comenta aí se vocês conhecem onde é esse Falcão. Mas, basicamente, ele já comandou todo... Um esquema ali criminoso e tudo mais. Um líder de uma facção, de uma comunidade. Aí, enfim, galera. Falcão é um nome, assim, que... De respeito, sabe? Mas, Falcão Sauro, não. Falcão Sauro, não. E o Blitz Wolfer é Lope Gossor. Cara, eu acho muito estranho isso. Porque aqui... Imagina lá a cena do Lopes bem americano em Londres. Ele olhando lá pra televisão, né? Assistindo lá o Wolfer Blitz. Aí dizer... Ah, não. Eu vou botar o nome dele de Lope Gossor. Eu só olhei aqui pro televisor. Não, não foi só porque eu queria assistir o que que tava passando aí. Tá no mútuo? Tá, mas eu queria ver aí o noticiário e tudo mais. Por isso que hoje não tem nenhuma correlação aqui com o nome do Blitz... O nome do alienígena. Tá entendendo? Pra mim, Blitz Wolfer é o nome que era pra ser em todo o país o nome dele ser assim. Por causa que senão não faz sentido daquela cena. Já tem o Wolfer Blitz ali pra ter a referência. Pra alguém colocar o nome dele em homenagem a ele. Tá entendendo? Aí botar um outro nome que iria totalmente sentido daquela cena ali. Aí a cara já achava meio zoado, né? O nome Lobis bem. Aí agora com esse nome aí que ele ia sair zoado mesmo. Mas saindo do SOR aí, né? Porque já deu também, que senão eu não vou aguentar mais não. Tem uns nomes aí que é um nome muito legal assim, bem interessante. E ó galera, lembrando aqui que eu falei nesse vídeo aqui. Não pra falar mal da França, viu? Porque a França, ela nos proporciona coisas muito boas. Por exemplo, Éric Jacquin. O cara veio de lá, entendeu? Se não fosse a França, nós teríamos um dos melhores chefes aí de todo mundo. E com isso, né? Também temos vários pratos franceses que são muito bons. Agora em quesito em relação à adaptação da dublagem, é porque a França peca um pouquinho aí, né galera? Porque tipo assim, nomes como por exemplo, Regenerator. Vamos lá. Eu quero que você adivinhe quem é o Regenerator. Já pode comentar aí, já vai comentando. O que você acha que é esse alienígena que tem esse nome. Pensa bem em todos os alienígenas que poderiam ter uma correlação com esse nome. Pensou aí galera, então? Que rufem os tambores, quem é o Regenerator? O Fogo Fato. Sim galera, o Fogo Fato lá na França é Regenerator. Beleza, ele se regenera? Sim galera, sim, ele se regenera. Só que tipo assim, foge muito do nome original que é Swampfire, né? Swampfire que vem de Fogo no Panda, que adaptou pra Fogo Fato. Que Fogo Fato é um fenômeno, não é um fogo que acontece no Panda, não faz total sentido com ele. Regenerator, beleza, ele se regenera, sim. Mas e o Supremo, tá entendendo? Que tipo assim, o Fogo Fato Supremo nessa cena aqui. Ultimate Regenerator. Beleza, Ultimate Regenerator. Naquela época que a gente era criança, a gente assistia o Supremo Força, o Supremo Selenium pela primeira vez. A gente tinha aquele negócio na cabeça. Ah, os ares evoluem, eles perdem certos poderes. A gente tem isso com o Enormonsauro Supremo, o Fogo Fato Supremo e o Eco Eco Supremo. Desses, dois deles não são mais verdade. Eu já expliquei muito aqui no meu canal, né? O Eco Eco Supremo, a gente pensou que ele não podia se multiplicar. Ele pode se multiplicar através dos discos. O Fogo Fato Supremo não poderia se regenerar. Ele pode se regenerar, confirmado pelo Matthew Wayne, que a evolução favoreceria essa habilidade. No caso, não seria uma regeneração igual a do Fogo Fato convencional. Uma regeneração como se fosse planta, né? Mas assim, se regenerando assim, molendo, essas coisas. Seria uma regeneração mais dura, mais física, tipo, instantânea. Na hora que Firiz já regenerava. Tipo, não no mesmo nível, né, galera? Porque, pelo amor de Deus, olha os monstros que eu vou comparar aqui. Mas é tipo, no mesmo estilo da regeneração do Hulk e do Wolverine. É uma regeneração mais instantânea, velho. Mas, pelo amor de Deus, o Fogo Fato Supremo, comparado com esses bichos aí, em regeneração, não é nada. Os caras são um monstro de regeneração da Marvel. E o Enormon Sauri é o único que, realmente, é verdade, ele perde lá o poder de crescimento. Só que, na época, a gente não sabia, entendeu? A gente pensava que o Fogo Fato Supremo não regenerava. Então, fica estranho. Ultimate Regeneration, e ele não regenera. Outro que nós temos é o Cipó Selvagem, que já é um nome muito legal, né? O próprio nome original, o Widevine. É o cara da selva, videira selvagem. Tem um país aí que o nome dele é Pala Malvagem. Tem uns nomes bem imponentes que ele tem. Aí, chegando na França, Vegetal. Mano, eu fico pensando como é o nome dos aliens do BF3 na França, velho. Se os aliens normais do BF3 já são um nome, assim, criativo, né? Imagina os do BF3. Homem vômito. Tem um macaco? Cachorro ou dor. É uma piada, sacou? Eu tô começando a entender. Agora, galera, nada supera o incansável. O diamante lá na França é incansável. Que, assim, incansável lá na França também tem um sentido de inquebrável. Aí, tipo, é igual o invencivo, tá ligado? O Mark. O nome dele é invencivo, só que todo mundo vence ele. Aí, como é que o diamante lá é incansável, né? Que também tem um sentido de inquebrável. Sendo que já mostrou na série, mesmo o diamante tendo uma resistência muito grande, ele já sendo quebrado, tá entendendo? Não faz sentido. E daí vai criar uma confusão. A galera vai pensar naquela cena lá que o diamante se quebra dando um muro na armadura do Vilgax. Fica, caraca, velho. Esse filão é tão forte que ele quebrou o inquebrável. E também o negócio de incansável. Não tem um coro de maçã que diz que o diamante tem poder de não cansar. Ele cansa, assim. Ele quebra, assim. Então, pelo amor de Deus. Eu vou parar esse vídeo aqui, porque senão eu vou coringar daqui a pouco. Mas é isso, galera. Esse foi o BF3. Se você não gosta de comentar, se vocês querem que eu faça, mais nomes aí, porque tem outro nome aí de outros armes em outros países que são uma maravilha, né, galera? Será que dá pra fazer muitos episódios? Se vocês quiserem que eu continue, comentar aí qual país que vocês querem que eu comentar aqui no canal, os nomes. Então, é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal, se você já é membro. Ativa o sininho. Falou e tchau! 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 Tchau!